Pessoal, venho aqui informar a vocês que a partir de hoje, dia 21 de novembro de 2023, as atividades aqui do meu gabinete, na Prefeitura de Olinda, estarão suspensas temporariamente, devido à falta de funcionários, devido à perseguição do prefeito com a minha pessoa. Estou aqui com Michele, minha secretária, a última pessoa que ficou aqui responsável pelo atendimento no gabinete. E hoje eu tive a triste surpresa que ela foi exonerada pelo prefeito Lupécio. Eu quero aproveitar vocês também, mostrar a qualidade da minha sala, como é que está a situação da minha sala. Uma sala totalmente cheia de mofo, uma sala que não tem nenhum tipo de manutenção, todos os pedidos de manutenção são negados. Olha para aqui, pessoal, isso aqui é um absurdo. Um patrimônio histórico está sendo tratado desse jeito. As pessoas chegam aqui até insalubres trabalhar numa sala dessa, cheia de mofo, goteira, quando chove, ninguém aguenta ficar aqui. Então isso é falta de respeito, eu exijo respeito. E quero dizer a vocês também, que já entrei com as medidas cabíveis, judiciais, e vamos aguardar agora a justiça resolver.